Estou em Porto Velho, Rondônia, sempre assistindo essa livezinha, terapia semanal. Quanto mais família, ou a gente vai fazer... Vai lá, Nazato. Bota. Vai, Nazato. Sai da frente aí, caralho. Bota, aplica. Vai, filho da puta, vai. Empina sua bunda pra mim, seu safado, vai. Caralho. Gêmea pra mim, porra. Gêmea pra mim, vai, caralho. Vai, sua safada. Sua devassa. Melhor parar, melhor parar. Melhor parar. Passado, meu irmão. Questão de plataformas, caralho. Melhor segurar um pouquinho. Olha, olha uma coisa de... Olha, fala uma bagulha aqui, familiar. Os meus olhos não podem ver essas coisas não. Deixa eu falar uma bagulha aqui. Sua devassa. Ele mandou essa. Como é que é? Sua devassa. Olha, se liga, família. Que louca. O bagulho é o seguinte. É, depois de tudo isso que aconteceu com a gente, alguma coisa tem que ser feita, porque assim... Então, mas tem um porém. O evento tá rachado. Papo reto? Eu acabei de passar a Babi. Fala que tu vai meter o pé. E o Liu lembrou a Babi de tudo e ela tá vindo com sangue nos olhos que eu não vou passar o posto. Ela tá querendo te passar. Não, é, tá ligado? Vocês querem que eu passe os dois e a gente resolve esse problema ou não? Não, é melhor segurar. Vamos deixar o posto. Então, ninguém passa ninguém. É, deixa eu ligar pra ela aqui. Ela viu qual é a moção, tá ligado? É. Manda o pitbull tomar no cu e eu passei ela, parceiro. Não, então pera aí. Deixa eu ligar pra ela aqui. É, mas aí o tio tio tomou aí e nem por isso passou ninguém, pô. Exatamente. Valeu Wellington, obrigado pelo Prime. O tio tio tomou aqui e ninguém passou ninguém por causa disso, pô. Aí só de falar tu já quis passar? E o outro é Cleo, hein? É. Estão botando o nome da garota, a falecida, a Babi, já não tá mais aí entre nós. Mas também tô com a dificuldade fudida de trocar o nome dela. Porra, hoje eu chamei ela de Babi. Eu nem sabia de Creo. Não sabia de Creo? Não, não. Aí essa japona aí do Flamengo. E você, qual é teu logo, tio tio? Ficou maneirinho. Eu te homenageei aqui. E já comeu pisante? Então, muito pisante eu não me liguei, não. E indiquei, pô. Alô, Cleo? Oi, Bebe. Não tô legal, não. Eita. Não tô legal, não. Tô puta. Ai, do nada acordei no hospital, xerecada. Fiquei sabendo que o Postura me deu duas cajadadas nas costas. Tava toda rasgada aqui. Tive que ficar de bruço. Maior ousadia isso da parte dele, tá? Valeu, Maurício, obrigado pelo Prime. Achei um respeito pela pessoa. Caralho, duas cajadadas que ele deu nas tuas costas. Duas cajadadas. Duas. Caralho, que pariu. É, você acha isso certo? Você acha isso tudo? Olha, eu... Tira um pedaço e ficou até bonitinho. Deixa eu falar um negócio. Eu não passo ele, porque ainda não tenho uma arma, tá? Porque na hora que eu tiver, velho, vai ser só uma. Não, calma aí. Calma aí, Cleo. Não vamos rachar o bonde assim, pelo amor de Deus. Por tudo que eu passei, você tem que se unir. Tô suave, tô suave. Já fomei umzinho aqui, tô na paz. De coração? Já. De coração. Escolhe um momento melhor pra poder passar ele. Vai ser, vai ser, vai ser no momento que ele vai ficar cheirecado no meio do além, entendeu? Não vai ser aí pra chamar o hospital pra ele. Vai ficar largado, atrás. A gente querendo fazer história e vocês brigando entre vocês. Vamos se encontrar pra gente resolver isso, pelo amor de Deus, cara. Eu tô, eu tô com uma caminhonetona aqui, onde vocês estão? Manda, manda lock, manda lock. Eu tô... Onde que eu espero vocês? Tá aqui na saída da cadeia, manda lock que não vai até você. Tá, eu vou... Eu vou esperar vocês na praça, fechou? Perfeito, na praça. Bom, rapaziada... É... É... Essa diferença aí vai ter que ser resolvida independente, porque eu não... Eu não passei 555 meses aí dentro em vão. Pode crer... Então assim, qualquer diferença entre vocês aí vai ter que ser resolvida pra gente se unir e poder fazer história. Aqui sozinho, uma andorinha não faz verão. É isso aí. Exatamente. Você ligou? E Lil, você que tá com cabeça fresca, acordou tem pouco tempo. Ih, caralho. Vai falando. Tem como trazer uma... Desconcentra não, desconcentra não. Desconcentra não. Tem como trazer uma ideia pra gente? Do que você acha que a gente pode fazer? Uma peça teatral, pô. Caralho. Valeu. Vai tomar no teu cu, velho. Como assim, cara? Esse que é um derramamento de sanha. A gente chega numa comunidade aí fantasiada. Bora subir a grota. Pede pra gente falar que a gente tá fomentando cultura no morro. Que se foda. Vai subir aquela porra com o carro. Tá ligado? Isso aí tô falando todo mundo e foda-se. E na cena principal, filho. É bala a torteia direito. É bala em morador, é bala em bandido. Tô ficando piroca com essa porra. Tô ficando mal de cabeça. Então, mas só que não dá, mano. Não dá, mano. Dá mais não, né? Se a gente vai do jeito que a gente foi... E se a gente fizer uma peça teatral lá na DP, nas polícias? Não seria má ideia, não. Mas a gente vai fazer o que nessa peça teatral? E na hora que eles estiverem emocionados, aplaudindo de pé, a gente caroça todo mundo. Você quer fazer o quê? Você quer fazer o quê? Romeo e Julieta? Tem alguma coisa em mente? Mano, o problema é o seguinte. A gente tá querendo ruxar muito kamikaze, brother. Não, não pode, pô. Não pode não, não pode não. Pô, tem que ser bagulho tipo assim. Qual é a cabeça? Qual é a abelha rainha? É aquele ali? Pum, bota a mira de longe na cabeça da abelha rainha, pô. Peguei a visão, peguei a visão. Hoje o lucro é sangue, né? Eu acho. É dinheiro, né? É... O lucro é sangue. O lucro é sangue. Eu vou te falar, o... O tio, o tio, é o seguinte, tá ligado? Da onde que ele tira essas porra, mano? Você lembra aquela hora que quando a gente saiu da prisão junto com o Datena lá, que a gente jogou o trabuco na cabeça do Datena? Ahn. O Datena esplanou pra tudo do polícia, tá ligado? Tá ligado? Nós tava num carro de cinco pessoas. Quatro do nosso bonde foi passado pelos policiais, parceiro. Então... E só eu fiquei vivo, tá ligado? Eu fui o único que fiquei vivo. Tô com cinco mil de multa pra passar nessa porra. Mano, a gente é fraco. A gente tá fraco contra os policiais. Então, mas o bagulho é só um. O inimigo principal, o Datena. Datena, tá ligado? Datena. Eu fui o único que fiquei vivo da situação. Eu vi os policiais metendo um fuzil na cara dos meus parceiros. Eu fiquei calado, tá ligado? Porque eu não tinha porra nenhuma. Eu só entrei pro porta-mala porque eu tava sozinho na situação. Corri pra longe aí, encontrei o anjo da guarda, que era o Lil, que me salvou do bagulho, entendeu? Então todo mundo concorda que o Datena tem que ficar na horizontal. Isso. Essa moça aqui, ó. É uma caneta da prisão, bagulho. Pera aí, Cleo. Vem pra cá. Olá. Olá, tudo bem? É a Larissa aí, ó? Não. Então é tu mesmo que eu tava procurando. Aí, fala aí, tio. Tio, explica pra ela. Seguinte, é... Tamo querendo botar o Datena na horizontal. Explica pra ela aí, tio. Tamo querendo botar o Datena na horizontal. Ela é filha do Datena. Agora sequestrar... Você é filha do Datena? Tu é filha do Datena? Aham. Não. Não. Então vamos sequestrar esse filho da puta. É igualzinho. Tu topa vir com a gente? Não, eu não faço essas coisas não. Aí, chegou outro. Aí, chegou. Opa. Como é que a gente vai fazendo materialzinho humano bom aqui, ó? Viu, viu. Deus tá enviando. A gente só fica aqui, ó. É só ficar aqui esperando os criminosos virem. Vamos, colega. Vamos fechar com a gente. Fazer história nessa cidade. Ou vocês querem ser só mais uma? Não, aqui só mais uma. A gente não faz isso, não. Como é que a gente tá aí? Não faz isso, não. Acabou de sair da cadeia, agora é santa. Acabou de sair da cadeia e falar que não faz. Mas eu não mato ninguém. Ó, mais uma aí, ó. 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 Sequestrar o Datena, porra. Bora? Vamos embora, gente. Todo mundo junto botar o Datena. Não, não. É uma bandidinha salafrária. Essa aqui sai da prisão. Essa aqui sai da prisão. É. Bandida muquirana salafrária e tá querendo meter essa. É, tá. Mó bandidinha salafrária e tá querendo meter que não faz essa porra. Acabou de sair da prisão. A cara do golpe. A cara do golpezinho. Bandidinha salafrária, mano. Valeu, Comuna. Obrigado pelo Prime. Bandida salafrária, mano. Querendo meter essa. Concordo, tio tio. Sem vergonha. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar. É o quê? O que você tá falando aí? Ih, agora que ela se deu quanto? Agora. É isso que eu quero. É isso que a gente quer. É isso que você quer. É isso que você quer. É o ódio. Mostra dentro do seu peito. Solta tudo isso. É isso, moço. Não, é questão de ódio não. É questão de respeito aí. Ih, respeito. Se eu tô falando merda pra vocês, vocês vão falar merda. Ih. Ih. Ó o papinho dela, mané. Ó o papinho dela, mané. Saiu da cadeia agora. Fez merda pra caralho a vida inteira e vai querer pagar de santa. Papo reto. Merdeira nata. Ih, passou a rádio. Passou a rádio. Passou a rádio. Passou a rádio. Meu Deus do céu. Bora, vaza, vaza. Vaza, vaza. Vaza, vaza. Vai, 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 entra aí. Olha, 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 olha. Já começamos daquele jeito, já. Eu sou pesado, mano. Entra aí, entra aí, doido. É, roxa, não tava conversando? Ué, você tá passando rádio aí por quê? Vai, tá passando rádio? É, aguenta. Ah, vai, eu vacilou. Nossa vontade atropela. Esse carro aí é dela? Esse carro aí é da garra do bonde dela? Lógico que é. Lógico. Ninguém tem a caroceira não pra mandar pra trás? Não, não, não. A babita nele, a babita nele. A babita nele, a babita nele. A babita nele, a babita nele. Vai ver você que tá atrás da gente. Ah, avisa, mané. Ah, porra. Quais eles ficaram passando aqui, tá? Vocês querem voltar e tocar aquele pessoal lá? Qual é a rádio? Qual é a rádio? Vota, volta, volta, volta. Vota, vamo pro carro. Vamo pro carro, vamo pro carro. Evolução, vamo pro carro. Evolução, vamo pro carro. Não acredita. Qual é a rádio que vocês estão aí? 69, 69. Ih, o carro foi pro espaço. Ah, calma. Vai voltar pra prisão e vai passar aquele pessoal todinho lá, aí. Ah, nóis, só eu que tô armado? Vai, B, vem com o carro. Taca o carro nessa porra. Bora passar esses pilha da puta aí, porra. A menina não se garante sozinho, porra. Caroça, caroça. Calma aí, encosta aí, encosta aí, encosta aí. Que que eu, que que eu... Ah, vou tacar de longe, porra. Isso, boa, boa. Vai, 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 vai. Daqui, bota na cabeçota. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. Mais tona, moleque. Boa ali, o caralho. Boa ali, o caralho. Deixa só ela, deixa só ela, dá nada não. Deixa ela pra ela sentir a pressão. Bora, bora, bora. Bora, bora, deixa essa... Deixa essa outra pra ver se ela vai fazer alguma coisa. Babi, tá com o carro na mina lá de azul, porra? Atropela a mina de azul, atropela a mina de azul. Que isso? Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Vamo ver isso, vamo ver isso. Atropela isso aí, atropela. Caralho, ela vai atropelar mesmo. Atropela a mina de azul, atropela a mina de azul. Ô, o certo é nunca sair da cena do clima, pessoal. Vamo ficar pra cá escondida. Sim, atropela isso também, vai. Por que, mano? Por que, mano? Vai ser óbvio não sair daqui, tá ligado, mano? Você vai ficar escondida aqui, eles não vão procurar aqui, tá ligado, mano? Eu quero trocar de roupa. Vou tirar a peita do foco. Vem pra estrada, bebê. Vem pra estrada, bebê. Opa, que pariu. Ela morreu? Ela morreu? Vai ver, você tá viva ou vai ver? Tô viva, velho. Mas o cara tá atrás da gente ou vocês? É a gente? É nós, é nós, é nós. Tu tá sem roda. Vem, tio tio tio, tá na rádio, tio tio tio? Tá sem roda. Tô, pô. Tô falando aqui, não tão ouvindo não? Alô, alô, tão me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tamo ouvindo, tamo ouvindo. Tá sem roda, peraí. Tá sem roda, peraí. É, foda pra caralho. É, era só comprar zoando, eu falava que... É, eles aqui, eles aqui, ó. Ih, mano. Eles aqui, ó. Ih, mano. Eu preciso trocar de roupa, gente. Passa de novo, passa de novo, ele vai. Meu nome é Cleo, tá? Vocês tão me chamando de barbinha. A gente viva aí, né? Perda, né? Cleo, eu esqueci disso. E aí, bora, bora? Bora, bora. Bora, bora. Bora pra onde? Bora pra onde? Praça. Eu preciso pro hospital, que eu caí da caminhonete. Hospital, bora. Bora, tô de sinto, né? Deixa eu ver, então. Tô de sinto, tá tranquilo. Irmão, vocês tão com sangue nos olhos ou vocês tão querendo dormir? Fala pra mim. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Então a gente vai fazer a maior história que essa cidade já viu. Tá me entendendo? Vamos. Porra, independente, porra. O que a gente vai fazendo não tá escrito, pô. A gente vai quebrar o sistema por dentro. Galera, eu assistal mesmo? Cês tão indo? Aham. Qual é, Cleo? Nossa intriga deixa pra resolver depois da ela. Ô, postura, só vou te falar um negócio, meu filho. Eu tô na caminhonete aqui, galera. É porque essa caminhonete é muito lenta. Nossa intriga, a gente resolve depois. Mas eu tô com mais dois material humano aqui. Ah, tá. É, então. Quando a revolução for feita, a nossa intriga é resolvida também. Na melhor maneira. Meu batata, eu te amo. Eles tão com sangue nos olhos aqui também. Meu batata, eu posso te falar um negócio? Pode contar com eles, que eles são gente fina. Eu não esqueci ainda não, meu irmão. Eu quero teu bumbum. Papo reto, tu quer mesmo? Quero, mulher. Eu vou te dar, tu quer? Ah, eu tava só testando ele. 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 Vai tomar no socozinho, cara. Eu tava só testando ele. Que vacilante. Tu tá querendo e tá dando um monte de difícil pra mim. Tu sabe que eu sou homem casado, rapá. É, não tem problema não. Eu sou ciumento não, meu irmão. Tem, bora lá que eu já te dou teu papai aqui. Eu acho que eu tenho um biscoitinho, velho. Nazário, Nazário. Enquanto tu ia com ele, eu já voltava com o seu creio, Nazário. Eu vou te apresentar meu Nazário, seu safado. Que isso, Nazário. Nem respeita que eu sou homem de família. Eu sou rapaz direito, rapá. A minha sanidade foi pro caralho. Tá achando que aqui é fascofobia, caralho? Eu sou homem direito, rapá. Tá maluco. Ah, não tem problema não. É direito e esquerdo. Vai em tudo. Aí, fala pra você, Ronaldo Nazário. O que é o teu papinho? Parceiro. Se eu visse da pena, parceiro, na rua. Você já viu o que eu fiz ali com aquele machado, né? Aham. Eu vou jogar na cabeça dele. Agora ele não aparece mais na rua. Mano, se ela me reclamar, eu vou falar que era experimento social, mano. Se vier atrás da gente aí, pra querer matar. Ninguém tem algema não, né? Ninguém tem algema não, né? Não, não, não. Algema é artigo de luxo nessa cidade aqui. É artigo de luxo nessa porra. Nós tá tudo fodido. Parece que o sequestro no hospital que o Liu fez, o dinheiro já foi pro saco. Foi não, pô. Vou comprar uma casa na favela ali agora. Daqui a pouco. A gente precisa de um plano, galera. Já tem algo em mente já, tio tio? Tô pensando aqui... É... A respeito de um golpe que a gente pode tentar traçar aqui... Aquele mano de azul ali passou o rádio ali e saiu de canto ali, pai. Tinha um maluco de azul lá, mano. É, ele foi lá pro canto lá, ó. Olha aí, Loiana, ó. Ali na frente? Vamos lá cobrar esse cara. Cadê? 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 Tá me ajudando por quê, porra? Vai tomar, filho. Vai cair. O dinheiro já tá na conta. O que é isso, cara? Não tem ninguém bonzinho mais, não. Não tem ninguém mais bonzinho aqui nessa porra, não, mano. Tá com 555 dias, fi. Na cadeia. Tu vai cair, filha da puta. Tá de brincadeira, tio. Tá de brincadeira, tio. Tá de brincadeira, tio. Mas eu morro, mas eu morro. Tá de brincadeira, tio. Tá de brincadeira, tio. Deita, deita, deita aí. Para de briga aqui. Sai, sai. Toma nessa porra que é MC postura, caralho. Perfeito. Caralho, meu Deus. Perfeito. Ele ia deixar tudo aqui. Sim, doutora, eu tenho uma ideia perfeita. Só não contar nada um pro outro que tudo fica imparente. Pode fazer. Peraí, peraí. Teus amigos então brigando e matou um, matou o outro. Ah, então foi você, né? Filha da puta. Que absurdo, peraço. Filha da puta. Que zona de guerra. Tio, tio. Chega aqui, tio, tio. O lugar onde as pessoas se curam. Olha aqui, ó. Olha quem tá 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 aqui, ó. Que vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Que delícia. Eu tô de boa, eu tô de boa. Pô, postura? Nossa, ele tá muito de boa. Muito de boa. Tá muito de boa. Aqui o quê? Chega aí, postura. Me honrou, hein. A gente cabelo azul, ó. A gente cabelo azul, né? Te honrei, pô. Te honrei, pô. Que é MC postura, cara. Respeita, porra. O cara passando a radinho na nossa frente tem que tomar, pô. É, então. Eu tava com a mina, ó. Como é que eu não lembro disso, né? Olha lá. Mas eu lembro. Ela tá vindo aqui, ó. 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 O que que tem eu aí que cês tão falando? Nada. O que que tem eu aí que cês tão falando? O que que tem você o quê? Nem tá falando de você aí. Nem tá falando de você aí. Ela ali, ó. Ela ali o quê, cara? Ah, nada, nada. Não lembro de você, não lembro de você. Não sei quem é você. Ah, fechou. Que coisa linda? É isso aí mesmo. Fechou. É isso aí mesmo. É, tio, tio. Pra tu ver como tá gerando a base do Orbe Jar, meu irmão. É. Chega essa hora. Chega essa hora. Que coisa de pedra. Os vagabundo. Os vagabundo. Os vagabundo tá sem dó nem pedra. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Ele pôde uma machadada aqui dentro. Ele tá pitando. Olha o cara aí. A gente vai ter que passar ele, cara. A gente vai ter que passar ele, cara. Ele vai só esprende isso aí. É a tropa dos justos. Achei que ele tá na tropa dos justos. Aham, aham. Aí. Vai ter que passar ele. Tem que sair daqui. Ele vai querer pôcar, tá ligado? Vocês tão com... Vocês tão com a vida maneira aí? Eu tô, eu tô. Eu tô, eu nem tomei bagulho daquele cara, não. Mas o vagabundo não tem nenhum Trabuco, mané. Eu tô só no cheiro, mané. Acho que eu vou ter que ir lá pegar o tratamento, é. Pera aí. Meu espiritual, pô. Aí, aí, papinho dele. Bora deitar ele na porrada. Vambora. Eu vou cair, mano. Se eu for, eu vou cair. Se eu for, eu vou cair. Se eu for, eu vou cair. Pera aí. Se eu for lá, eu vou cair. Tenta pegar o maluco lá. Tô bem, cara. Eu só não tô te vendo. Eu tô aqui. Eu tô aqui na sua frente. Aham. Eu preciso deitar, sabe, cara? Deixa só a doutora me dar um tratamento aqui que eu já vou. Tá. Ó, tá no seu hospital, hein, doutora? Que que aconteceu aqui? Moço. Fala um pouquinho embaixo, porque senão eu não escuto eles. Desculpa aí. Eita porra. Doutora. Doutora. Ai, moço. É... Eu acho que minha glicose baixou. É... Quase como alcoólico, sabe? Vou te dar insulina e glicose. É porque eu tô festejando aí o meu aniversário hoje. Parabéns. Obrigado. Senta ali, senta ali no chão só pra eu poder te atender. Eu? Os dois. Opa. Não, tem gente aí, moço. Gente. Tem uma pessoa, uma mulher. Não, porque aí pra gente não tem, entendeu? É ali agora. Porque ela deitou debaixo da cama. O que tá na cama, deitou no chão. Opa, muito obrigado, viu, Anissa. Nada. Tio, o que que cê tá revoltadíssimo aí? Não, não, tô tentando... Tava tentando... Eu não soco no ar. Tio, 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 tio. Olha, liberaram ali, liberaram ali. Ah, não. Tio, tio, quando a gente fica... Tio, tio, quando a gente fica de bom... Que isso, que isso, que isso. Que isso? Quem que esse cara é? Deixa eu te falar. Tavam... Alguém matou o seu bando lá na frente. Meu bando? Como assim? Meu bando de vocês aí. Quem matou ele? Eu não queria falar não, mas foi aquele cara de chapéu. Doutor, ajuda o colega aqui, por favor. De marido aqui na frente. Aquele cara tava trocando o suco. Tem mais outro... Mataram o postura. É ele, tio. É ele, tio. É aquele cara que assistiu aí. Não sei quem é o postura. Se foi ele, pode deixar. Mostra de camisa azul. Tá lá fora, tá lá fora. Acabou de sair aquele... Três vezes isso aqui, né? Não, não, é sem nada. Ô, Aisha, Aisha, Aisha. Ô, doutora, a cara não me deu saúde, não, viu? Eu sei. Vou lá pegar... Vou lá pegar... Vou lá pegar a seringa. Não, tô de chapéu. Não tô com ninguém de chapéu aqui. Não, não, não ajuda, por favor. Tô bem amassado. Aisha. Aisha, vai ter o que você merece no momento certo. O quê, cara? Vai ter o que você merece no momento certo. Você passou o postura? Você passou quem lá fora, meu irmão? Eu fui ajudar o cara, viado. Você já ganhou esse vapezinho no peito do meu peito? Rala, rala, rala. Me solta, me solta. Moço, obrigado por tentar me ajudar. Tem uma boca aí, doutora, que você chama? Fala, irmão. Como tá, minha vida? Tô bem, tu? Futebolado. Dá um abraço aqui, então. Dá um abraço aqui, então. Meu Deus do céu. Tô querendo enxergar ninguém, cara. Deita de cara. Aqui, aqui, não tem ninguém, não? É, não tem ninguém, vai. Tá muito... Você fez chamada aí, doutora? Tá muito correto pra mim, tá ligado? Ô, doutora, você não me deu o tratamento aqui, não? Tu arrumou teu bagulho lá? Aham, aham. Calma aí, que vai. Vou chamar doutora. A gente precisa de uma ideia aí. Tu não quer trazer uma ideia pra gente, não? Ideia? É. Tipo de loucura pra gente fazer hoje? Um golpe, um grande golpe. Um grande golpe, é. Então... Carros. Eu tô puto com aquele cara que tá ali, ó. Chamado da tenda. Deixa eu pegar uma roupinha nele. Ô, doutora. Ah, ele tá ali, né? Eu não tô enxergando. É... Eu tô... Eu não tô enxergando. Doutora, tô aqui, tô aqui. Tem um cheiro aqui deitado, doutora. Quem tá? Eu preciso que ele levante. Pode ficar tranquila, viu, Stephanie? Já cuidei da... Vem aqui, vem aqui. Aonde? É, peraí. 7106, né? Foi sem querer também aqui, ó. Peraí. Tem alguém aqui? Não, acho que não. Tem alguém aqui? Tá. Quer que eu deito aqui? Pronto. Só esperar um pouquinho. Obrigado, viu, doutora? Nada. É, continue aí se a gente tiver, mas tudo bem. É, doutora, minha criança. Gostei da nova roupa. Gostei da nova roupa. Tudo bom? Como é que você tá, minha linda? Tô cansada. O expediente tá pesado aí? Pega meu número aí. Pode estar. Deixa eu te perguntar um negócio. Você é solteira? Não, eu tenho namorada. Pô, eu sempre fui maior afim de você, ó. Nossa. Me desculpa, mas eu tenho namorada. Pô, dá uma chance pro cairoquim aqui. só se for no coração que você acabou de partiu desculpa o que tá aqui para mim tem gente aí está lá o tortuguês não tá mais não só a roupinha dele branca e vermelha Tá ridícula Tá injetando a agulha na pele É a doutora essa porra aí, doutora Deixa eu falar baixinho Deixa eu falar baixinho aqui Deixa eu falar baixinho aqui Quem tava aqui na galera Defante da Shopee O Nazário fica falando que nem eu, né, mané Mandar ele tomar no cu já já Quem me ouvindo? Tô te ouvindo aqui Agora? Mas você ouviu o que eu falei do Dateno ou não? Não, não ouvi não, o que que ouvi? Eu peguei o número dele É mesmo? É mesmo? Peguei Perfeito A gente podia dar um jeito nele, né? Um sustinho nele, né? O que que pode atrair ele? Eu dei um soco nele só de ódio, assim Sem querer, assim, querendo Mas eu quero fazer mais coisas É, melhor a gente fazer uma estratégia Porque eu acho que a corporação inteira Vai ficar interessada no corpinho dele Com certeza O que que você acha da gente Puta que pariu O tempo todo era o Liu O tempo todo esse cara ridículo aqui Era o Liu Não, eu tava ouvindo você me humilhar Me escolachar Me botar abaixo de cachorro Eu ia te falar um negócio Você é maior fofoqueiro, né? Você é maior X9, né, cara? Pô A gente dá um botadão aqui Pra você parar de ser X9 Por quê? Porra, você veio falar pro Postura Que eu ia pegar ele? Ah, vento que eu só pra lá Só pra cá Eu falei pra tu que ele ia te pegar Porque você é fofoqueiro Então eu sou fofoqueiro Não, eu sou leve e traz, pô Ah, diferente Dá na tua cara Eita Não, eu sou justo, pô Leve e traz Eu gosto de ver o cerco pegar fogo Mas eu gosto de ver um cerco pegar fogo justo Mas aí vai pegar pro teu lado Você vai ver Como é que é? É Ah, vai me tirar aqui na nossa tal? Calma, calma, calma Eu jamais faria isso, pô Olha que eu tenho um canivete Eu mato em silêncio, hein? Tô zoando, pô Sabe o que é brincadeira? Eu jamais faria isso, pô Jamais derramar isso do gelo Eu preciso de De Bebida, mano Vem cá Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui Dá aí pra ele Eu só tenho um biscoitinho aí Vocês tem um hambúrguer? Não tá matando a minha fome Seu arrozquinha, não Aí chegou aí, ó Perfeito Eu acho que chegou pra mim Ah, não chegou, não Você tem um hambúrguer, viu? Essa roupinha do Lilo Está ótima para meter um golpe Depois dessa fofoca que você fez Me dá uma comida Ô, rapaziada Deixa eu só perguntar Gente O que é isso? Tem o Linho Ih, ih Pô, Léo Sem querer Sem querer Caralho Esse maluco aqui Esse maluco aqui Tá metido naquela situação lá Esse do chapéuzinho aqui pra trás Não, ele é do esquema Tu tá no esquema lá, meu irmão? Tô, tô, tô Tô lá no esquema Então demorou Quem que é esse platinado? Então vou botar um botadão Vou botar um botadão Por dentro da cara dele Caralho, doutora É coisa que eu não acredito Oh, meu Deus É esquema contra a gente, a favor? Que que aconteceu aqui? Que esquema é esse que esse cara tá? Esquema rosca, pô Que esquema rosca é esse, Léo? Que que é isso, Léo? Não, acho que tu tirou isso Esquema rosca Eu, todo o recho Esquema rosca Quem sabe, quem sabe Agora que entendi, mano Agora que entendi, mano É do esquema Onde? Ele ficou bravo, viu? Ai, acho que é uma rosca já, hein Então, meteu assim, ó Não, gente, eu vou falar pra vocês Fala comigo Peguei uma caminhonete aqui no hospital Iiii, acho que vou marcar a postura, hein Rapaziada, chega aí, chega aí, chega aí Acho que a postura tá sem pulso ali, hein Cadê, cadê? Cadê a postura, tá bem? Tá deitado na horizontal? O que que tá na rádio, meu irmão? Puta que pariu Que que aconteceu? A senhora é namorada dele Sim Que que aconteceu com ele, policial? Me explica o que aconteceu Que a senhora tava falando, por favor Então, tava eu e ele Perto da lojinha lá do Vanilla Sabe, da praça Trocando de roupa e tudo mais Já fazia um tempo que tinha gente fitando a gente Tipo assim, atrás da gente Enfim, né E aí, o que acontece? Nossa, todo mundo vai se cuidar É... O... Datena, pessoal, olha aí Ninguém sai com esses dois É, pessoal, olha aí Olha aí Datena Datena, você também Vem aqui, Datena Datena, Datena Ô, botijão de gato Vem aqui, botijão de gato Datena, você não me respondeu no zap, hein Peraí, rapaziada, vai falar, cara Datena Você não me respondeu no zap Ah, esqueci, foi esperto Cadê? Me responde Quero um date, hein Saiu, saiu hoje Pode perguntar o negócio, Datena? Se tu falar mais uma gracinha, tu vai tomar, hein Se tu mandar mais uma gracinha, tu vai tomar Meu irmão, 555 meses foi um erro Eu tô com ódio Tu não tira nenhum ser humano Nenhum ser humano vai sair de 555 meses de recuperado pra viver em sociedade Pelo contrário, tu sabe muito bem disso Datena, você foi maldoso, você sabe, né Não, é que na verdade eu... Ele só tá aqui agora por causa de mim, cê 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 tá ligado Isso Não, ainda que meter, ainda que meter de herói Ainda que te pagar de herói É, perdi, perdi minha capa e sua culpa, Datena Cê vai me dar outra Vai ter que pagar em dinheiro e espécie Cê vai ter que pagar de outro jeito, cê sabe, né Pô, esse jeito aí, negócio, tu viu Cê nem sabe que jeito aqui é, eu não falei ainda Não, aí tão beleza, chapei É É Posso falar uma parada, Datena Tá todo mundo aqui com uma vontade de te engolhar na porrada Cê vai ter que debrucar, mamãe Isso aí eu não vou mentir não, isso aí é verdade Eu não sei se dá bem com um parente meu, viu, que tá por aí De repente aí é um pessoa... vocês conhecem o Ronald? Fala mais baixo aí, ô filha da puta Que isso Que isso Que isso Que isso é verdade, mano Qual é, hein Datena, vai deixar de falar assim que eu tinha, Datena Fala mais baixo, ô botijão Fala mais baixo, ô botijão Vai deixar, Datena Peraí, peraí O preconceito, você ser fofinho Ah, velho, vai me mandar Manda multa Então, é, tem um parente meu aí que ia se dar bem com vocês, viu O Ronald Qual nome? Ronald Ronald McDonald, é Ah, que eu conheço, não Né, se vocês quiserem encher o saco dele e deixar eu em paz, pelo amor de Deus Você é pregado naquela vida do Ronald? É meu parente Ele é polícia? Entendi Não, ele é largado por aí, né Noia Ele é igual você, safado? Sei lá Luando com ele Oi Tu que tá trabocado aí Eu executei aquela menina ali E o postura tava esperando É, postura Na época Executo o Datena daqui Daqui, ó Aplica Aplica só umzinho e vamos embora Embora como? Apera? Eu, cara Cadê o carro? Pega o carro Pega o carro Vem cá, batidão Não, não, meu carro, meu carro, meu carro, meu carro, meu carro Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, entra no carro, entra no carro Calma aí, pô, cadê? Não, entra aí, entra aí, entra aí Entra aí, entra aí, entra aí Deixa ele entrar, deixa ele entrar, é o dono Deixa ele, deixa ele Vem, vem, vem Entra, entra, entra A gente vai precisar que você desce teu carro aqui só nesse momento A gente tá aqui na entrada, aqui na entrada De onde que tu vai aplicar ali, ó? Acho que é de lá mesmo que tá aplicando Que é o machado, tio Tino Aqui, fica a parada aqui, tio Tino Parada aqui, tio Tino Vocês vão aplicar o que, rapaz? Cadê o, cadê o Datena? Datena Ele tá no meio da policia Tio Tino, tu vai de P1 mesmo, tio Tino? Olha ele lá, ó Olha ele lá na rampinha, olha lá, que delícia Que delícia Esse aqui é o machado? Ele tá sozinho, ele tá sozinho Não, vai, vai O Nil vai aplicar daqui, ó Fala que tá sozinho, fala que ele tá sozinho É isso, cara Desce aqui, Liu Desce daqui, Liu Aplica daqui, Liu Tá lindo Cadê o Nil? Dá pra tirar daqui Cadê o Nil? O Nil não tá aqui, porra O Nil tá lá, tio Cadê, porra? O Nil, a gente tá aqui atrás, véi A gente tá vendo o Datena Ele tá ali, ó Ele tá onde a gente que ele já tava Ele tem que vir daqui, porra Ele tem que vir daqui Eu não lembro onde ele tava Aqui é a melhor visão, ó Ô, Liu, onde é que tu tá, Liu? Tu já aplicou? Vem pra cá por canto Que é melhor pra correr, cara Vem pra cá por canto No fundo do hospital, aqui, ó No finalzinho Onde ele tava conversando com o Datena Vem pra tua esquerda Vem pra tua esquerda Fua esquerda Aqui, cês não querem outro carro, não? Pra fazer isso, não? Não, isso aqui dá É melhor esse, tá bom? Aí, Liu, aí, Liu Vai, vai, vai Vai, vai, cadê? Vai, Liuzinho Vai, Liuzinho Vai, Liuzinho Vai, Liu, ele tá ali, ó Na escadinha, vai Tio, tio, tu vai se garantir no P1, tio, tio Com certeza Eu acho que ele não garante, não Mas tá tudo bem Com certeza, agora Tem que ser agora, tem que ser agora Agora, agora, agora Tem que ser agora, tem que ser agora Agora, agora, tem que ser Puta, ele não tá ouvindo, não Tem que ser agora, tem que ser agora Vai pra mala, alguém Tá demorando muito, tá demorando muito Vai, vai, vai Vai, Liu, vai, Liu Porra Entra, entra no carro Deitor, bora Vai Vai, Liu, vai, Liu Entra, entra Vai, vai Vai, cara 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 Essa porra, tio, tio Caralho Acelera Tio, tio no P1 É, tio, tio no P1 É, ele Tocói, tocói Deu fuga, pô 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 Vai pra longe Vai pra coisa Nem dá tempo, filho Nem dá tempo Foi no Datena, mesmo? Foi, foi Foi no Datena Virei, virei em algum lugar Ai Carrega Nossa Virei em algum lugar Escaram vinheta Que eles acham Já Já sobe a represa Que é isso Bora, cadê a grota Bota aí, Nalokia Marca a grota aí Quem sabe onde é Marca aí, marca aí Virei, virei de novo Aqui, ó Bora subir essa porra Que é isso Tchuchu Já troquei de roupa Quem tá com a perna Meu Deus Caralho Não, a gente fica sem carro Cuidado O cara tava passando rádio meme, hein, Lil? Que isso Que isso Que isso Cara Eu acho que é o melhor que tava aqui Era o dono do carro, mano Era o dono do carro Coitado Ué, é, mano Era o dono, era o dono Era o dono Direita É o dono do carro Que que é isso? Que que é isso? Não, tô falando não vou voltar que a gente tá em uma missão de fuga né porra com porra vai subir aqui calma aí deixa eu descer do carro para botar guardar a arma minha arma tá na mão por e caraca e caralho cara já tá morando já tá já tá eu não tô no calor que tá tá na que rola é a puta está puta né eu acho que a gente vai ser morreu agora como é que nós vai por trás para que eles vão subir aqui não acho que rola saber agora que eu vou subir aqui a montanha aqui ó vamos subir a montanha aqui ó e dá para subir aqui tá dando não e acabou